O RP-01 foi em 1967, que foi o ano que eu nasci. Então a cabanha está fazendo 50 anos e eu também estou fazendo 50 anos esse ano. Desde pequeno eu me envolvi, eu ganhei uma égua de batizado do meu tio Luiz Fernando Cirne Lima. Então eu sou criador desde o primeiro ano que eu nasci. Desde o início a seleção foi por animais bons de montaria. Nas primeiras décadas os crioulos eram usados basicamente no serviço com o gado, no serviço do campo. Chico conta que naquela época os campeiros tinham um certo preconceito com cavalos puros, já que a seleção era voltada para a morfologia. Preferiam usar na lida cavalos mestiços. Realmente o meu pai conseguiu provar, através das linhagens que ele usava, que o crioulo era um cavalo também bom de montaria. Foi seguindo os princípios do pai que Chico viu crescer a cabanha gravatar. Acompanhei as domas, acompanhei os filhos dos garanhões. Posso dizer que sei e conheço bem essa história, como aconteceu. Música Em 1967 começava a criação de crioulos da cabanha gravatar. 25 anos depois o criatório subia no lugar mais alto do pódio, com a conquista do freio de ouro em 92, com BT Balconeiro. Primeiro grande resultado e a partir daí então se continuou investindo e buscando performance em pista, que graças a Deus nós temos bastante. Isso graças a uma seleção genética traçada no início da década de 90, priorizando linhagens comprovadas no freio de ouro. Chegamos num patamar, num nível de genética competitiva dentro da morfologia, dentro do freio de ouro, que é a prova máxima de seleção que nós temos. Música E depois em cima disso a importação do São Baldomero Poesteiro, que era um cavalo garanhão chefe da cabanha do Eduardo Bajester, que fez realmente um trabalho fantástico. Nós criamos algumas linhagens fêmeas em cima do poesteiro. Música Para agregar ainda mais qualidade ao plantel, a importação de Água de los Campos e Maquena Criterioso, que traz o sangue mais premiado do Chile. No Brasil foi diversas vezes finalista do freio de ouro. O melhor do sangue BT também é encontrado na Gravatá, através de BT Lucero. Com isso nós conseguimos ter algumas linhagens de mães, de fêmeas, já muito comprovadas na raça e são linhagens próprias da Gravatá. No leilão virtual do dia 17 de junho, com transmissão pelo Canal Rural, temos animais que representam essas linhagens. Chilenita é filha de poesteiro, reservada campeã potranca em Esteio. É irmã de escultura gravatá, reserva e uma das éguas mais premiadas da cabanha. Participou da FIC, foi a terceira melhor égua da Expo Inter, grande campeã de passaporte. Chilenita, como o próprio nome sugere, é chilena pura e vai preenha de jogo duro do Portal Gaúcho, novo reprodutor da cabanha Gravatá. É um cavalo lindíssimo, foi o terceiro melhor cavalo da Expo Inter, foi grande campeão de dois passaportes e filho do Chicão de Santa Odessa, numa mãe Santa Elba Sinuello. Hermana está preenha e traz ao pé uma potra de jogo duro. É uma égua nova, uma égua certamente que estava selecionada para ficar como uma atriz da Gravatá. Mas leilão de 50 anos só podia trazer uma oferta especial. Hermana vai à venda. Lembrando que a domada e terceira melhor fêmea da Expo Outono des teio. Ponteiro é filho de jogo duro. Traz os sangues do pai, de Chicão, Sinuelo e Criterioso. Destaque também para Pajador Gravatá. Um filho do BT Lucero com a Anaí, um animal que era reserva nossa total. Em virtude dos 50 anos, estamos abrindo mão. E o que falar de Floreio Gravatá? Grande campeão da Passaporte em Camacuã em 2016 e três vezes finalista do Freio de Ouro. É um cavalo sempre de altíssimo nível de competição. No remate do dia 17 de junho vão ser vendidas cotas do reprodutor. A cabanha São Caetano é parceira do cavalo. Fabrício, criador e ginete, já credenciou Floreio para este ciclo. Temos esse projeto de correr o freio 2017 e 2018. Quem sabe um freio da FIC em 2018.